E aí pessoal, hoje teremos uma aventura maravilhosa e eu espero que ela não culmine na nossa morte. Mas primeiro, respondam a esta breve pergunta, enigma, charada, seja lá como você chame. Qual que é o recurso natural mais raro encontrado no universo? Se você disse madeira, você está correto. Madeira é o recurso natural mais raro encontrado no universo. Por quê? Porque ele deriva de seres vivos? E porque aparentemente só há vida na terra? Ou pelo menos que a gente saiba, até que se prove o contrário, só há vida na terra. E o que a gente vai fazer? A gente vai cortar árvore? Não, não vamos cortar árvore. A gente vai fazer uma expedição até este local aqui. A gente vai descer essa rua. Talvez dê para passar por aqui. Dá para passar aqui por trás. Descer isso aqui tudinho. Aqui está cheio de zumbis. A gente vai descer mais e vai virar na primeira esquerda e a gente vai chegar no canteiro de obras, na madeireira, seja lá como você chame. É um lugar onde tem bastante tora. E aí a gente vai poder colocar dentro do carro e trazer para casa. É isso. Preparados? Eu vou me preparar aqui brevemente, pegando umas cordas que eu deixei aqui no quintal. Vou colocar na mochila. E com essas cordas a gente vai poder amarrar os troncos. Lembra do episódio passado? Nossa fazendinha? Aqui está ela. Olha. Informações. Rabanete brotando. Está sem regar. Bom, a gente já tem coisas para comer. A gente vai precisar dessas madeiras para quê? Para construir plataformas, prateleiras. Qualquer coisa aqui nessa casa. A gente vai poder construir prateleiras aqui fora. A gente vai poder fazer mais muros. A gente vai poder deixar a vida mais fácil e segura aqui dentro. Com essa madeira. Ali tem bastante corda. Beleza. Meu Deus. Opa. Temos visitas. Nossa, mas está muito ruim hoje, hein? Hoje o zombade está ruim. Bora fechar a minha porta? Isso. Aqui tem mais cordas. Está vendo? Vamos ver se eu consigo pegar elas. Tem umas 13 aqui, mano. Quanta corda, velho. Não deu para pegar tudo. Bora botar na mão agora. Aí a gente vai e descarrega elas no porta-malas do carro. Cadê vocês? Cadê vocês? Cordinhas, cordinhas. Isso. A cordinha é pesada, hein? Para que a gente está com essas cordas? Vocês vão ver que quando a gente pega o tronco ele é muito pesado. Mas dá para a gente amarrar e deixar ele leve, entendeu? Ele fica bem levinho. O nosso traço de ruim de volante qualquer dia desse vai acabar com a nossa vida se a gente topar com uma horda grande. Eu não deveria ter colocado esse traço. Então já fica a dica aí para vocês. Não coloquem ruim de volante no personagem de vocês. Uma hora ou outra vocês vão topar com uma horda e vão se ferrar. Enfim, vamos descer essa rua. Na próxima entrada a gente vai virar à esquerda. Ó, mesmo que está com 40 FPS agora está com 10. Está muito ruim. Hoje está estranho. Teve uma atualizaçãozinha pequena no zumbórdia eu não sei o que ela fez. Está vendo só? Esse pouquinho de zumbi já praticamente parou a gente. E aqui tem mais, né? Aqui foi onde tocou o alarme. Então eles deram uma aglomerada aqui. Mas beleza. A gente vai conseguir lidar a gente vai meter o pé vai desviar. O importante é chegar na madeireira matar qualquer coisa que tiver lá e assegurar que a área vai estar safe, né? E aí a gente vai lutear o local pegar a madeira colocar dentro do ca... Meu amigo! O Rosewood não era uma cidade tranquila? Olha aí, ó. Olha a cidade tranquila aí, ó. Nossa, quantos zumbis. É, muitos zumbis, velho. Esse negócio de ficar andando de carro por aqui e qualquer hora dessa vai dar merda pra mim, viu? Ali tem umas botinhas. Mano, eu já posso trocar minhas botas, eu acho. As minhas botas estão ficando danificadas. Boa! Passamos. Passamos. Eu não quero chamar a atenção desses zumbis muito não, velho. Tomara que eles esqueçam de mim e não venham pra cá. Hum. Eu acho que a aglomeração era mais ali no quartal de bombeiros porque aqui tá mais de boa. Olha, bombeiros por aqui também, hein? Quanto bombeiro tinha nessa cidade, hein? Caraca, meu! É aqui, gente. Mas vocês estão vendo? Meu Deus, quase que eu tomei ali um mordidão. Bom, aqui a gente vai ter que limpar. Bora comer aqui um pouquinho e vai começar a festa. Dá ali. Dá ali. Tô meio enferrujado faz uns dias que eu não jogo. Mas é isso. Tem zumbis aqui nas nossas costas. Nossa, mano. A horda aqui tá grande, hein? O que vocês acham? Será que a gente vai ter que dar o olé neles? Acho que vamos, viu? Acho que vai ser melhor a gente dar o olé neles e trazer eles pra longe. Aí eu entro lá dentro o safe bonito, né? É só pular o muro mesmo. O mesmo esquema que a gente já faz sempre. Pô, mano. Não tô com confiança pra limpar essa horda aqui, tá ligado? E tá vindo mais de todo lugar, velho. Pula cerca, meu. Isso. Nossa, incentivando o personagem pular cerca, hein? Que coisa linda. Bom. Vamos, acho que aqui já dá. Beleza. Vamos olhar aqui ao redor. Tem um cara ali. Viram os troncos? É esse lugar que a gente queria ir. Bora matar. Tá ali. Equipar aqui o pé de cabra. E vamos comer mais um pouquinho de cereal. Ó. Isso ali é sangue. Tem essa cerquinha. Nossa, mano. Mas tá cheio aqui dentro. Meu, vamos equipar o machado de novo, velho. A gente já vai economizar o machado por não ter que cortar tanta lenha que a gente vai pegar aqui, tá ligado? Então, não vamos economizar o machado, não. Vamos matar os zumbis. Porque se os zumbis acabarem matando a gente, a gente perde é tudo. A gente perde o nosso único bem que não recupera mais que a vida. Na verdade, recupera, né? É só você começar outro personagem. Mas... Cês entenderam. Na vida real, você só tem uma vez. Olha. Virou coral ali. Mocinha, mocinha. Por que você rasteja aos meus pés? Mulher nenhuma deveria sujeitar isso, cara. Se rastejar pra um homem. Mas sempre acontece comigo, velho. É triste, velho. Eu parei pra olhar o inventário daquele zumbi. Não sei porquê. Não me pergunte. Quase, hein? Tá ali. Camisa jeans, calcinha, isqueiro. Uma faca... Uma faca de cozinha. O isqueiro eu vou pegar. E a faca nesse zumbi... Cadê ele? Também vou pegar. Ok. Olhem só. Tá vendo? Pronco. Pronco, 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 pronco. É madeira de graça aí, velho. Não precisa se cortar. De graça é... Quase, né? De graça é quase, porque aqui dentro tá cheio. Meu Deus do céu. Derrubou meu óculos. Nossa, velho. Dá-lhe. Dá-lhe. Morra. Morra. Olha, ó. Zumbi de mochilinha. Era um estudante. Essa zumbi aí, ela tem cara de Denise, velho. Fala sério. Toda magrinha, com cabelo esquisito, roupa esquisita. Tem cara de Denise. Deixa eu ver. A mochila dele não tem nada. Bom. Vamos pegar meu óculos de volta, né? Não quero ficar sem. Eu acho que não danificou nada da minha roupa não, tá? Beleza. É por isso que eu não gosto de lutar a próxima cerca, velho. Ah, tá vendo? Eu sou um batata lutando perto de cerca. Deixa eu dar uma inspecionada na minha calça. A calça tá boa. Casaco com capuz tá bom. Jaqueta de couro tá boa. Eu acho que eles estão batendo na minha bota. Minha bota tá um pouco gasta. Olha. Dá pra passar pesadão aqui, velho. Ali é o portão. O portão tá quebrado, infelizmente. Bora lá. Matar mais um pouquinho de zumbis aqui. Meu Deus. Muitos, hein? Um pouquinho é brincadeira. Bom, e se a gente não tivesse atraído o resto pro... pro canto? Seria uma loucura aqui, né? E aí? Tá vindo uns três. Boa. Boa. O bom da gente andar com o botão direito pressionado assim, ó. É que uma hora a gente vai upar acho que a agilidade. E a gente vai ficar mais rápido andando desse jeito. Vai chegar uma hora que a nossa caminhada assim segurando a arma vai ser vai ser mais rápida do que o a velocidade do zumbi. Eu ia falar o andamento. Ai, ai. Que merda. E aí, vovô? Cara, o véio de rabo de cavalo, mano. Pois, vovó, ora. Gente, você veio, cara? Tá todo mordido, velho. Dale. Ó o bombeirinho aí. Caralho, o vovô bombeiro. Dale. 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 Tem uma galerinha ali no carro. Tem um cara vindo aqui. É isso. A gente tá meio um pouco seguro aqui, velho. Não precisa muita muita firula, não. A gente limpa esses caras que estão aqui. Limpa os que estão lá do lado do carro. E aí, a gente vai tá pronto pra lutear. De boa. A madeireira. Eu não esperava que esse portão já ia estar quebrado. Mano, eu tô cercado. Peraí. Não, é só dois. Tô ouvindo muito barulho de zumbi, tá ligado? Meio paranoico. Engraçado que o personagem não é esquizofrênico. Será que eu sou? Fica aí a dívida. Beleza. A galerinha ali no carro já tá vindo pra mim, ó. Eita. Zomboide, zomboide. Dale. As mulheres me amam, hein, velho. Olha. Quase sucesso entre as mulheres. E... entre alguns rapazes também. Dale. Nossa, é muito rápido. Dale. Corra. Olha só as moças. Hum, a gente tá ofegante. Ah, mano. É por isso que a gente tá fraco, tá ligado? caraca, meu irmão. De onde que saiu essa galera? Não me pergunte de onde saíram eles. Eu não sei. Ai, vai dar mais trabalho ainda pra limpar que a gente que a gente tá cansado. Só falta a gente ficar com sono. E detalhe, já é 5 da tarde, né? Bom. Bora dar uma volta. comer isso aqui. Come tiquinho, come tiquinho, meu filho, vai. Como você ficar forte. Comer, 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 é o melhor para poder crescer ou matar zumbis. Bora, bora, bora. Opa. Caraca, velho. Caraca, velho. De onde que tá saindo esse tanto? Nossa água tá acabando. É, deixa eu guardar o pé de cabra. Beleza. Eu acho que aqui dentro é melhor pra matar eles porque eu não vou ficar chamando atenção demais, tá ligado? Lá fora eu acabo chamando atenção. Morre. Morre. Tá na hora de dar uma afastada. Olha, coitada, tá com a chave de fenda no peito. Estudiosos dizem, melhor levar uma mordida no peito do que uma chave de fenda. Escutem os estudiosos, pelo amor de Deus. Melhor do que a mordida é uma lambida. Aí sim. é, o boneco cansado é foda, hein? Não dá dano, velho. Até que dá, né? Mas vocês me entenderam. não me morde. Não me morde. Seis horas da noite. Ah, eu tô achando que a gente vai ter que dormir aqui. E isso não não me parece ser uma ideia inteligente. Quase. Quase perdemos o nosso querido Miley Cyrus agora. Sério mesmo, não tô de brincadeira. Quase que a gente perdeu. Morre. 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 Morre também. Boa. Morre também. Boa. Morre. Caia no chão. Isso. Morra. Eu ia sentar aqui, mas vamos sentar um pouquinho longe deles, que eu não... não quero sentar perto dos presentes, né? Caraca, quanta ação, velho. tudo isso pra pegar um pouco de madeira. Agora aqui fica uma grande dúvida. Vamos supor que você é um caminhoneiro. Você pode escolher entre dois trabalhos. Você prefere levar a pau até enjoar ou levar a madeira até entupir? Gostaria de obter essa resposta de vocês, tá? Qual o trabalho vocês preferiam pegar? Carregar o caminhãozinho de vocês levando pau até entupir ou madeira até enjoar? É um dilema. É uma pergunta difícil. é um personagem cansado, sonolento, né? Tô pensando dormir ou não dormir. Eis a questão. Olha, maçanetas. Ah, isso aqui vai ser interessante pra nós. Isso aqui, pariu, velho. Olha só, já tem quatro zumbis aqui na porta. Olha só, mano, uma praticante de hipismo. Se vocês não sabem, hipismo é um esporte que consiste em montar cavalos? É isso? Foda-se, sei lá, velho. Ela tá com capacete, ela tá com roupa de gente que monta cavalo, tá ligado? Nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é diferente. Lá é tudo mais fresco. Hoje em dia a frescura chegou até no Brasil, né, velho? Mas tá certo, mano. Ultimamente os dias andam tão quentes que quanto mais frescura melhor pra nós. Beleza. O que vocês acham, mano, obrar o carro? Colocar o carro lá dentro? Eu acho que é uma boa pra gente. Vamos pegar aqui, ó, colocar as cordas. Não, não vou pegar, não vou colocar essas cordas no carro, não. Só que eu tô com muita coisa que eu não precisava estar. Bora tomar aqui um comprimido pra ficar desperto. Dobradiça, vá pra lá. Maçaneta, vá pra lá. Vitaminas, bora tomar. vira. Vira. Olha o carro dando ré. Ei, passou aí por cima. Ei, meu filho, desculpa. Eita, cuidado. Ei, sua cabeça, velho. Pô, mano, ainda tava fazendo barulhinho pra não apropelar ninguém, velho. Pô, mano, o cara entrou no carro que eu tava dando ré, velho. Aí você me quebra, boy. Beleza, guys. Agora tá chegando a noite. Esse lugar tem essas casinhas, tá ligado? Que dá pra gente dormir dentro de uma delas. É só a gente fechar a porta e a janela e aí tá ok. Então, eu vou tentar adiantar logo o trabalho com as toras. Olha esse, olha o estilo desse maluco, velho. Caraca. Jaqueta de couro, toda mordida, óculos já viador. Tá no mesmo estilo que eu, velho. Gargantilha preta. Ah, tem um zumbizinho andando ali. Tem outro ali perdido. Mas não dá nada. Beleza, guys. O que é que eu acho que eu vou ter que fazer aqui? Criar a pilha de três proncos. Criar uma pilha de três proncos. Beleza. Criar a pilha de três proncos. É, parece que é isso mesmo que dá pra fazer. A cada três proncos a gente consegue fazer uma pilha. Um pronco pesava nove quilos. Com uma pilha de três proncos, ao total fica nove quilos. Ou seja, a gente dividiu por três o peso. Não sei se vocês perceberam, né? Minha matemática é perfeita, cara. Ela não erra. Minha matemática não erra, pelo amor de Deus. pilha de dois proncos. Não. Eu não vou criar uma pilha de dois proncos. Eu vou colocar dois proncos aqui e aí depois eu... Assim, véi. Dá pra fazer uma pilha de três proncos. Olha. Loucura. Nossa. Quanto pronco, hein, véi? Porra. Quanto pronco. Dá... Olha. Vai faltar até corda aqui, viu? Vai vendo. Falando de seis, véi. É muita madeira que tem aqui, doido. Pega um. Pega dois. Olha. Dois proncos a gente já perde vida, tá ligado? Tem quatro proncos aqui, ó. Dá pra criar uma pilha de quatro troncos. Nossa senhora, véi. Não me diga isso, véi. E o fazendo de três? Nossa, um bocó, né, doido? Ó. Vamos levar de dois em dois. Nossa mochila... Tá cheia, não cabe, né? É foda. Mas não dá nada, não. Aqui já... A gente já tá fazendo demais, já. Um tronco, dois troncos. Aí, agora é isso aí. Pega mais. Lembrando. Tem mais corda no carro, né? Tem umas seis cordas aqui. Isso aqui, lá em casa, quando a gente encerrar, vai dar muita, mas muita, mas muita tábua. A gente pode encher o carro e levar, tá ligado? Aí já vai acabar com a necessidade que a gente tem de pegar madeira por, sei lá, semanas? Meses? Vamos ver, né? Muito da hora, né? Esse lugar aqui. Olha lá. Não dá. Beleza. Já que não dá, a gente vai colocar ele assento do motorista, assento traseiro esquerdo. Vamos colocar no assento traseiro esquerdo. Beleza. Eu tô ouvindo zumbis, e vocês? Com certeza vocês também estão, ou então eu sou esquizofrênico. Caraca, eu tenho que fazer exame, velho. Na moral. Eu tô ficando com sono junto do boneco, velho. Que isso? Bora lá, pilha de pronco. A gente vai, coloca no carro. Não sei se eu já peguei as cordas. Uma coisa eu sei, esquecido eu sou. Já peguei as cordas, já. Não dá pra colocar aqui. E aqui? Também não dá. Será que vai dar pra colocar mais uma, pelo menos ali naquele lugar, velho? Bom, se a gente levar pra casa, sei lá, quatro, quatro desses negócios aí de pilha de pronco, acho que já tá bom, já. Tronco. Meu Deus, não dá pra acessar daqui. Vamos colocar no chão. Um pronco. Dois pronco. Olha, mais dois. Mais dois. É, tronco pra caralho, velho. Fala sério. Criar pilha de quatro troncos. Dá pra criar kit de fogueira também. Depois eu quero ver como é que funciona o kit de fogueira. Bora lá. Pilha de quatro troncos. Tá na mão. Tá na mão, é só ação. Perdendo saúde. Eu acho que o carro não vai suportar mais, né? Então, talvez o carro suporte uma pilha de três troncos ainda. Bora descobrir. No porta-malas, eu acho que não cabe. Meu Deus do céu. É um só. Dá ali. Ouviu o barulho de zumbi? Larga o seu peso, velho. Não seja bocó. Não vai pra cá. Eu precisaria de água mais leve do que nove quilos pra poder colocar ali. Assento do passageiro. Pila de quatro troncos. Pila de três troncos. Deixa eu ver se aqui dá. Também não dá. Assento do passageiro. Vamos botar ele aqui. Beleza. A gente fechou aqui a nossa cota de tronco. Então, agora a gente vai dar uma olhada nas casas. Isso aqui já tá meio lascado aqui, hein? Vamos remover esse vidro. Eu quero dar uma olhada aqui do lado também. Aparentemente tá tudo safe. Vamos remover esse vidro aqui. Nossa, a corujinha me assustou. Por que que eu tô removendo o vidro? Porque eu não quero ficar limitado a só uma uma rota de saída, tá ligado? Engraçado, né? O vidro tá quebrado. Provavelmente os zumbis saíram daqui. Se tocar salário ia ser muito pro. Vamos ver esse aqui. Acho que é o banheiro. É ele mesmo. Tem luz ainda. Bandagem, papel higiênico, tinta de cabelo, loiro, morango. Pô, vou pegar esse aqui, na moral. Encher a minha garrafinha que já tava quase vazia. E a gente tem que achar algum trequinho pra forrar o estômago. O personagem tá com fome já, velho. E a gente não trouxe muita comida, eu acho. Acho que é toda comida que eu trouxe eu já comi. Olha! Banana. Cebola. Mano, tudo isso aqui a gente vai levar pra nossa casa. Aguenta aí. Eu só não vou pegar agora porque não tem necessidade. a gente vai pegar só na hora que for embora. Tá ligado? Morou. Banheiro. Aqui é um lugar bom pra se morar, viu, velho? Livros. Nada de zumbi. Tem um sabão ali em cima também. Tem um zumbi vindo aqui. É um lugar bom pra se morar. É só você defender ele. A gente pode ter achado que tinha bastante zumbi quando a gente chegou. Mas na nossa casa também tá tendo muito zumbi, velho. Tá um negócio absurdo a quantidade de zumbis. Que tal a gente dormir aqui? Tem até uma TV ligada. Eu vou olhar logo a outra casa. E aí depois a gente entra naquela e já dorme. Ou não. Vocês estão ouvindo? Fala, meu rei! Deixa ele cair. Tá muito escuro, gente. Tá muito escuro. Vamos dormir logo. Deixa de palhaçada, né, velho? Na moral. Tá de brincanagem. Tentar abrir aqui. Eu só espero que não tenha alarmes aqui, velho, velho. Na moral. Ia ser muita sacanagem. Se a gente tivesse que meter uma fuga aqui de carro à noite com sono. Beleza. Tá aberto. Prango podre, abridor de lata, pano de prato, tigela, garrafa d'água. Olha, tem lata de cenoura, lata de salada de fruta. Muita coisa da hora. E aqui nos livros tem engenharia elétrica volume 3. Aqui tem um banheiro. Lençol, pasta de dente, spray de cabelo, pente. E aqui tem a TV. Bora deixar o volume baixo aqui. Calça, calça, bomber, cinto, meia estoque em branca, revista de caça-palavras. Não tem muita coisa interessante, não. Vamos dormir logo. Meia-noite e quarenta. Vamos ver quando a gente vai acordar. Eu chuto que... Sei lá. Dez horas da manhã. Lembrando que agora não tem aquele alarme lazarento para nos acordar. nove e quarenta. a gente acordou. Nove e quarenta. Beleza. Agora a gente vai colocar os pesos que a gente tem no carro para a gente poder saquear esse lugar. Esses livros aqui eu não vou querer. Opa, tem mais coisa, ó. Livros de costura, revista de metalurgia, cerca de metal. Pô, isso aqui é interessante, hein, véi? Muito interessante. Só que a gente não vai ter como carregar tudo. Eu acho que eu vou deixar para pegar livro uma outra hora. E eu estou sentindo falta também de uma geladeira aqui. Não sei se vocês também sentiram falta. Ó, aqui está até tranquilo, gente. Tem essas cadeirinhas aí para sentar. Não sei se dá para fazer horta. Dá para fazer horta, viu? Ok. Vamos remover esse fibro. Aqui tem uma geladeira. na outra casa eu não vi. Talvez passou despercebido por mim. Cereja, queijo processado. Vou comer isso aqui. Beleza. Bife. Feijão preto. Hum, nossa, eu amo feijão, véi. Na moral. Paca de pão. Paca de cozinha. Tem uma TV antiga. Ligada no Life and Living TV. Aqui eu acho que é o banheiro. É o banheiro, sim. Ah, não. O Jéssica, o Camundongo, morto, pobre. Eu não sei se eu já peguei chave de tubo. Provavelmente eu já peguei. Então, se a gente precisar de uma chave de tubo, aqui tem. Tem zumbi aqui, hein? Olha. Woodcraft episódio 7, escadas. Puta que pariu. Isso aqui vai ser muito útil. Muito útil. Vocês não têm noção, véi. Eu acho que o zumbi tá atrás do muro. Não acho que eles estejam atrás da casa, não. Beleza. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os pesos extra que eu tô no carro. Olha, mano. Querendo entrar na na casinha. eu coloco os pesos extras no carro e aí a gente volta e limpa as geladeiras e mete o pé. Posição estranha desse zumbi, né? Muito estranho, véi. Ó. Refri vazio. Tchau. Agora a gente vem aqui, ó. Analgésico. Vou levar pra lá. Arrafa da água. Refri. VHS. Isso aqui é tudo que tá na minha mão? Ou seja, não vai ter muita coisa. mas esse resto aqui, ó. Deixa eu ver. Ordem improvisada. Pode ir pra lá. Não vou... Não vou mais precisar. Nossa, que demora, hein? Faca de cozinha, tá certo. Garrafa de água, pode ir. Acabou. Não tem mais... Não tem mais... Eu tô ouvindo barulho de zumbi, véi. E... E eles entram muito na minha mente, na moral. Beleza. Tá, agora é só pegar comida fresca e meter o pé. Só isso. Mais nada. Saco de lixo. Equipar como secundária. Cadê aqui o pé de cabra? Equipar como primária. Pé de cabra dá pra usar com a mão só, tá vendo? Fica horrível, mas dá. Aqui, ó. Geladeira. Coloca aqui no saco. Pega tudo. Congelador. Pega tudo. Tem até um sorvetão ali, véi. Aí a gente vai levar essa comida fresca pra nossa casa e a nóis. A gente já tem duas fitas de VHS de Woodcraft pra ver. Depois a gente vai ter que ler os livros. Ler os livros e dar uma estudada aí nessas fitas. Aí a gente já vai conseguir, sei lá, no mínimo, no mínimo, no mínimo, chorando Carpintaria 4. Realmente, guys, não tem geladeira nessa daqui. peraí. Ó, meio-dia já não tem programa e é o dia... Esse aqui é o dia 16. Eu acho que já acabou a programação mesmo. Talvez até teve alguns dias passados, mas eu acho que era 6 da manhã. Aí a programação de meio-dia já foi de vala, já. Agora a gente só pega aqui a comida fresca dessa casa, volta pra casa e terminamos a expedição. Felizes da vida e bem-sucedidos, né? Venha e venha. Ainda cabe mais coisa, tá? Ainda cabe mais coisa aqui. Eu vou levar umas latas dessa até que eu fique pesado. Ó. Lata de sopa de cogumelo, lata de salada de fruta, lata de milho, espagueti bolognese. Beleza. Tô pesado, então bora meter o pé. Alface não fresco. Isso aqui a gente já vai chegar em casa e vai dar uma cozinhada bonita, véi. Bora meter o pé. Cara, a expedição hoje foi da hora, velho. A gente conseguiu bastante coisa. Madeira, comida, livro, pita de VHS. Deixa eu ver. Pita de quatro troncos. Doze, nove. Largar. Desequipar. Cadê eles? Cadê o saco? Cadê o saco? O saco? Será que vai? Ué. Beleza, o saco de lixo com as comidas tá no carro e agora é só meter a fuga. Bora lá. Essa é uma das horas cruciais, né? A chegada e a partida. Vamos andar por esse lado aqui e vamos ver o que a gente acha. eu poderia ter trocado minha bota já, né? Com algum zumbi desse. Bombeiro. Bora aproveitar pra dar uma volta aqui. Eu nunca me aventurei por esse caminho, eu acho. Se eu já me aventurei, não lembro. E os zumbis pra atrair pra cá, não sei pra onde é que foram. Acho que eu já vim aqui sim. Tem um ladinho por aqui, pra esse lado. E tem uma galerinha de zumbi. Uma casa. Eu já vim uma vez nessa casa. Só que qual que é o perigo de eu estar aqui no meio do mato com a minha perca ruim de volante? Eu sou muito lento, velho. Os zumbis eles vão me cercar e vão me arrebentar se tiverem a chance. Essa casinha isolada aqui que era pra tá vazia tá cheia. Cheia até as tampas de zumbi. Então vamos meter o pé daqui, velho. É, eu acho que eu achei que dava a volta e dava pra ir na cidade por aqui. Mas não, acho que a gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho mesmo. Bora lá. De hoje foi bom, não tem porque a gente querer estragar. Ó, tá 30 graus. Vamos colocar aqui o o ar-condicionado. Dá uma refrescada. 29, 28, tá vendo? Tá baixando. 27, 25, ave-maria. saia de mim, capeta. Beleza, duas da tarde. Não sei se o ar-condicionado diminui ainda mais a potência do carro. Acho que não. 16 graus? 14? Meu, aí também não, né? Caraca, tá 14 graus dentro do carro. Ó, aí também é frio, porra. Peraí, peraí. Sei lá, 20 graus tá bom, pô. Gente, pra onde é que eu tô indo aqui? Peraí, eu passei? Ave-maria, eu passei do ponto. Deixa eu ver se tem como dar a volta. Tudo isso que eu tava mexendo no ar-condicionado. Eita, mano, tá vendo? Imagina o quanto de acidente que não já rolou do cara tá mexendo no ar-condicionado, velho. Aí, ó. Eu acho que aqui, aqui vai estabilizar na temperatura boa. Aqui é a nossa casa. E essa galerinha vai pra onde? Pra nossa casa. E a trilha sonora tá perfeita, velho. Aí, ó, 23 graus. Pô, mas aí também é isso, viu demais, pô. Peraí. Não tem um meio termo nesse jogo, né? Ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Beleza, é que eu já reconheço esse caminho. E eu reconheço esse carro quebrado. E reconhe... Reconheço esse poste. Ai, meu Deus. Eu reconheço esses zumbis mortos. É isso. Chegamos em casa. Ó. É equipado numa mão só. Horrível. Horrível. Bora ver, tenta equipar nas duas. Aí. Não tem muito zumbi aqui em cima, não. Só que o de lá de baixo vai vir pra cá. Morra. Morra. Paca de pão. Sinceramente eu não vou pegar. Aquele ali tá de boa. Tá vindo esse aqui. Bora dar cabo dele. E aí o nosso dia vai se acabar desse jeito. Eu não vou colocar no vídeo a retirada dos itens do carro. Somente a comida. Mas aí, deixa aí nos comentários. O que você acha? Seria interessante ver como é que eu fui a retirada dos itens... A retirada de itens do carro. Sempre tem alguma coisa acontecendo, cara. Mesmo que você esteja dentro do quarto... No zumbóide, você sempre tem a chance de morrer. É foda. Ó. Equipar como secundária. Porra. Ah. Eles não dão sossego. Vou matar eles ali. Oi. Moços. Você estava entrando na... Você estava querendo entrar na minha casa? Sem... Sem... Sem eu convidar. Meu Deus. Não. Pelo amor de Deus, cara. Mais educação aí pra vocês. Se vocês não recebem educação em casa, recebe na rua, tá? Toma aí a educação de vocês. Um pé de cabra na cabeça. Dale. A gente tá com fome. Uskay. Equipar como secundária. Aqui a gente vai dar uma abaixada. Pra não chamar a atenção. E... Estamos em casa. E agora? Agora a gente vem aqui, ó. B. Culinária. Assado. Camarão. Tomate. Caralho. Ele colocou milho, velho. Não era pra ter colocado milho. E cadê o... O alface, mano. Não me diga que eu... Que eu não consigo criar. Pô, sacanagem, hein? Muita sacanagem eu não poder colocar o... O alface ali, velho. Vou adicionar banha. Milho. Milho. E eu acho que já... Já encheu. Pô, mano. Eu não entendi. Porque essa comida, ela tá fresca. Dá pra cozinhar. Ela não tá congelada. Tá fresca. Não tá congelado. Queijo. Sorvete. Bife. Banha. Vai pra geladeira. O alface, eu vou colocar ele no fogão. Junto com o resto. Vai pra lá. E você também. Pô, esse alface tá foda, hein? Assado de camarão e legumes com banha. Agora, aqui é o nosso armário de... De enlatados. Vamos colocar aqui nesse da... Do canto. Vamos transferir tudo. Latas. Tudo latas aí, ó. E aos poucos, nossa casa tá ficando abastecida. E a vida vai melhorar, cara. Muito da hora, né? Pegar. Lata vazia. Ó, tem uma lata de chile, velho. Lata de chile. Garrafa d'água. Vai pra lá. Panela grande com água. Bora ver isso aqui. Cozinhando. Isso aqui não vai mudar, não, velho. Eu tô pensando, será que eu deixo pra colocar na composteira quando eu fazer? Não, só vamos comer só e... Deixa ele ficar triste. Depois é só ler uma revista e... Ele vai perder a tristeza. 4h50 da tarde. Episódio da hora hoje, velho. Vai matar 42 de fome. Vai matar sede. Vai matar tede. Vai matar tristeza. Olha aí, ó. Só falta agora a gente ter uma colher, velho. Até agora eu não acho uma colher. Pra gente conseguir comer a comida com a colher. Tá comendo com a mão. Cadê o assado? Aí, ó. Vamos comer aqui, ó. Um quarto. Muito da hora, né, velho? Aí, ó. Cheio. Como é que tá o nosso peso? 71 quilos e estável. E tá errado, viu? A gente tem que comer mais. Pra gente subir de peso. 71 quilos. Não é legal. Outra coisa. Vamos dar uma olhada na nossa ratoeira. Bora ver o que aconteceu aqui. Será que pegamos um ratinho? Será? Remover a armadilha? Poxa, mano. Poxa, mano. Investigar a área. Não tem nada aqui. Nem tem uma forma de inspecionar a nossa armadilha, né? Muito estranho, velho. Enfim, esse foi o episódio de hoje. O que vocês acham que a gente faz no próximo episódio? Temos que conseguir upar a carpintaria pra poder fazer coletores de água. A gente tem que conseguir mais comida, a gente tem que conseguir mais comida, a gente tem que conseguir outro gerador, a gente tem que ler livros e muito mais. Deixe aí a sua sugestão e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!